Amor, só amor, a não ser um povo com cana se para... O tipo de cabral, não precisa falar assim... Ele falou amanhã que aqui é bem, ele está conseguindo... Ele está desenhando uma coisa de forma que ele desenhava assim, ele está bem... Ele não está na Guiné-Bissau, não assiste a uma governação de ditadura... Mas no domingo, eu não tenho atenção para contar com ele, ele está cedo... Ele não disse que ele... Lembra o último dia que ele firmou que estava na plataforma... Estava lá presente, último dia... Depois de que estava na zona de San Domingo, ele vai ter um cruzamento com rebeldes... Ele não disse que ele já manda tirar... É fácil que comece a uma sede de partido... Domingo, tu não vai ter atenção... E falar de gente que não vai caminhar para a ditadura de tirania... Mas ditadura de tirania está começando a pouco a pouco... Pouco a pouco... Se não quer ter uma forma de trabalho... Então chega o momento que está a lastra... Não quer ter um controle grande... E a construção com ele... E a construção com ele... E a construção com ele... E a conduzir... E a conduzir... Agora que eu vim para chamar aqui no domingo... Gente está olhando a falar... Não! Para de chamar assim... Não quer dizer que... Ei... Vamos falar com a diferença que a mim que tem aqui no domingo... A mim... Diferença... Porque a mim está apetez-se de aqui com a terraça... Ele é que está apetez-se de aqui... A única diferença... só que ele que o único sinta libo até lembrancita manguer bando a voz coma se pôr pega domingos que é domingo que são sabadoras e sombra botou a diabetes avórdia de uma espécie bobo que a mama was one was a ver a mama arabita flama maipos que a gente vai meca tapu e arabita flama mama o biste domingos em um sabor branco e soror de arco o realistin bem-viste o que é a mama é o que o mar se segurou o pedido por dentro da saudita e por dentro da saudita na cabra na perante todo mundo de musulmano é na barça domingos mais melhor era para abraçar de que o mar para ver que esse fato de domingos e te identificar com musulmanos mais de que o mar se esse fato se falta o árabe estava lá manha se manha mais para ser musulmano de que o mar e que é violento a boa achar com a a boba achar com a esco domingo fácil se o mar se socorrer e se o mar se concluir des perturber tempos tudé anos e qu'il s'elgo faça de tudo é que a base de domingo e vingar e l'esomane a cagarrar si a boba achar com a doutor e se devonha por leitina por regis de manhã que liga quiconque masina guila ma bobo lembra de vídeo aqui para que faça que faça que Armando Conte, tem que subir para alguém para ir no parlamento e não mandar o nome quer dizer, manha está a identificar com alguém, isso mesmo não puder não é isso, se manha não é tudo, manha como o nome se vira para tirar não é luta para aquilo, não é fazer aquilo manda de biajo, não está a fazer direto, não está a falar presidente, e chega a hora do batimento na mesa e chega a hora de ir justa já e chega a hora de não responder a mesa, não é canto biajo com uma bim para falar, ora quer pundir o biajo, não está a raiva a nota bim, o presidente é justa e chega a hora de não responder, eles dizem a mesma moeda, não, o batimento na mesa não está a incentivar de tudo de forma, qualquer resposta que está falando, se não faz mesmo o que eles ainda fazem a nós queremos ficar diferente nunca isso é tal então aquele ensinamento, Deus pulei o caminho Deus pulei o caminho ele comandar, o Dibur Novi como ainda tem, que coisa é problema para tentar conectar Domingos com droga ou tentar conectar Domingos Domingos que tem como ele comandar, é de gente que eu consegui fichar Domingos, é de gente que me souja Domingos cujo é anos, tudo que eu passo assim, é de camis, tu hoje é Domingos cujo assim mas é que tem como é a corrupção que está chamando de furtar dinheiro de furtar dinheiro, de furtar dinheiro é que tem nenhuma prova sobre dele se tem nenhuma prova daquilo, é dinheiro que eu trabalho Domingos furtar se Domingos furtava aquilo na verdade quer dizer que eu não disse que se vai dar de Domingos se Domingos furtava aquilo na manhã, não disse que se vai dar de ele é fichar o Bajar, diz não é que tem como, nem mentira assim para inventar é que tem como inventar uma mentira homem está limpo é que tem como ter confiança é que tem medo de nada é que tem rabo preso na nada tem esses gente que estão diante aqui na cintura a minha conta vai lá, eu falava é babote, é outro tudo é gente que pode aqui perto do domingo tem Suzy tem Suzy eu falava, tudo é gente que rodeava com o domingo nisso eu sei a ouro o mundo lá na tom, é que tem nada que você vai dar de conta pra cá que eu pego domingo que eu gosto de falar com o não eu falava com a deal sobre os domingo que eu não saber e não tem como não sei se vai dar uma mentira não sei se você vai dar de sang não sei que o líder domingo se vai passar mas não sei que ele te apa que ele te apa devemos descansar eu vou levar as contas eu sei que ele vai estar não sei que ele vai e fala que a gente vai montar a câmera, e a gente vai escutar o telefone, e a gente vai contar. Vamos pensar em gente duro, gente é duro. Vamos pensar em que ele é duro. Ele não é duro. Ele tem a cabeça muito bem fresca. Muito! Muito! Vamos descansar. Se alguém vai descer. Mabo! Se alguém não vai descer, se alguém não vai descer nas guerras, para a estratégia de descansar, para o tempo de acabar, vai tentar medir a fundura de marca Pé. Porque essa é a eleição presidencial. Mas vai tentar medir a fundura de marca Pé. Vai limpar o meu senso. Pós! Essa vitória da eleição legislativa esse é o sinal da eleição presidencial. está fácil mas isso é uma escrita para nós mas que calça quando é fascina alvo quando é fascina na uma praqueta que eu mal é diferente e fazer diferente para o discípulo vai ter ser mandado aquele que ele é uma eleição para a punta povo não promete ser mandado ou não e ganhar vantagem larga e se mesmo com eles são presidências ou legislativa pai ter a arranca suta se socorrer isso que ele é sinal de presidencial ela danuel o primeiro que é porque governador e peter lancana bai bom forma se deu deixar lá me cana papel para mim e porque a mim fraco me frappou um caso do que ela manda a primeira vez a ver o problema de Deus ele fala não falar nada iso com ele mais uma palavra se for a uma nao é agora que a uma pergunta no vi da celeiro simucio mandado se for a fala Inchalá se for a pergunta não ele se confia com subhanallah se ele se confia com as minhas espontas do que Deus se você não se comparou com a cabeça de Deus se você não se comparou com a cabeça de Deus se ver com a este versículo que ele manda a palavra que ela disse e quando o que ela fez se desenvolver numa espada se faz trop de bombeza imba se faz ó se faz as falas se faz comparando as cinco quarta antes de ser grande cabeça para mostrar o grande cabeça mas pequeninas mas pequeninas antes de que eu que eu comparar o com as b eu não é eu como o fato é que estava com só, tem que falar, o que é. Eu soubete, portanto, 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 eu soubete, portanto, 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 seu, eu sou a mawad cara que chama o ator não com o seu primeiro equilíbrio como ele faz ele para comprar tenta tirar pecados na dúvida de se forçar e falar como assim com o ator primeiro ela vai e firma na região e com seu compreceu e é uma grande firma de um com o seu não com o seu primeiro atrito existe a boba masina já confirmou que ela convenceu e depois o público até limpear que Quem está com um bocado assim, quem está com um teto e quem tem ele aqui na pega? Teto, não vou olhar e pegar na mão. Eu não tenho teto, senão eu tenho. Eu não faço uma lantana na mão, eu vou pegar na teto. Qual friquinha? Qual teto? Qual pilar que você tem? Qual? Mas você quer que eu vim contar no outro versículo. Eu falo como é? E pui montanha. Montanha é tão grande, montanha é francês, tipo prego. Uma montanha que pui chum. Chum que está balançado. Para ver montanha. Montanha é prego. Esse é para mostrar para mim. Mas é tudo, se cumpu, ele comecei a falar como é? Innamá amro. Ora cá, meu Deus, me está com um coisa. Innamá amro. Eu tenho hora de ir. Isso é hora de ir lá. Se me está com um coisa, Aninha é com o lalá com um faiacún. Acabar. Misté é garrafa, bebida, cabra. O que é que está a falar? Cumpa e acun. É garrafa, pecer o cabra. Cumpa e acun. Está cedo o cabra. Que ele é e cumpu de Deus. Cumpa e acun. Cedo esse, está cedo o que que fala. Cumpa e acun. Cumpa e acun. Cedo, está cedo. O que é que fala, está cedo? Quer dizer? Como é que é que fala, está cedo? Eu vou falar com a domingo 6.20. Eu vou falar com a domingo 6.20. Eu vou falar com a domingo 6.20. Parabéns que eu vejo, E eu vou falar com a domingo 7.20. que tem ninguém e cana tem a nossa ativista vou ficar pela pesta voz claro botar a boca valida na chuva e nona bimpa voz de cada dia se porquê boa o que eu faria para ficar mas não fiquei aqui que o governo do sombra que vou inventar na palácio vou ficar que ela para voz uma hora tomou o dinheiro tio e tudo quanto não vai estar pago lá na palácio vou ficar lá vou ficar lá mas é momento no cara tem muito cuidado na batata de um bom na porque ela não gosta de rima de portudo passou com nada nada de voz é a gente deve ter uma maneira de falar não vai ter arrancar a toma esse poder poder entrega o el o 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 e não tem que fazer uma arma, se torne o povo e que precisa de uma rua. Ah, irmão, não passa com isso, ele manda que ele se desabafou, que ele não compreende muito. Ele não compreende muito. Ele não está aqui, ele está aqui. Ele está aqui por 2 ou 3 dias, ele passa. Feliciano está aqui, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Cada um de nós. Ele está aqui. Ele está aqui, não está aqui, não está aqui. Numa fica aego lugar. Numa running, não encontra onde ela lá, customers. Você vai ficar descansada. Vai descansar normalmente. Nós vou abrir porta, nós vamos abrir porta. Para abrir porta ou a caba, Arma de fogo na mão Arma O povo de nós passei tudo O povo de nós branqueado De tudo tipo de forma Deus Cada dia Nós estamos sentindo no papia Minha mãe é papia, é papia Cansa, é papia que me cansa Já filho Eu vou confiar em sabote único Sofrer de senso filho Papia que eu estou falando A mamãe com a capulh束 A mamãe se responda A mamãe com a capulh束 Depende do serviço de Portugal A zwaridade do serviço deerta De Mad觉得 o líder como atingiu Ele disse esse Theory Ele disse que o irmão Ele disse que as circunis Ele disse que o irmão Ele disse que as escolhas Ele disse que o irmão Em OCAD E o irmão O irmão Ele disse que ele disse Que ele disse que eles não tinham Quem governou Quem morreu N我說re que o irmão É que ele disse Porque ele disse Eles não ваши Vemベro Aos Deus te ensinou a dedo. Não choram, não choram, não sofrem. Não falei que tem coisa que tem nesse dia. Força de pecador, um milho, não contê-los. Não falei-lhes como não sofrem. Tudo que eu falo não sofrem. Mas não continuo a luta. Para ver, não seria como... O único que quer que está acabar. O poder de Deus, mas o pecador que está acabar. E tem fim. Tudo o dia que eu não faço, não chegaria a Deus na cabal. Não sofrem. Não sofrem. Não disse de manga de tempo falando na bagulha. Não disse de mãe, não disse de filho. Não disse de mãe. Não disse de mãe. Deus para ele morrer. Cabal. Família tudo, cabal. 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 Se então sofrem. Pede de Deus. Para o dia na tiga. Aos se tiga. Aos se tiga e dá-lhe entregar na mão da lieta. Para segurar o povo. Para segurar, dando segurança. Para mostrar como nós estamos dentro de nossa terra. Mas para que Deus cuidar. Porque inimigo é inimigo só. Indimigo é inimigo só. É não continuar lutando. Não vai dar atenção antes do governo do mim. Digo, mas porque é bom para entender direito. E tem manga de sequestros que estavam facidos. Raptros que estavam facidos. E aqueles que saem dentro do Ministério do Interior. E estão preparados para gente se socorrer dentro do palácio. Então, ele comandou essa mulher. Che Guevara. Para ir nesse nome. Que tem um trabalho grande. E não tenta controlar o Ministério do Interior. Para ir tentar controlar aqueles que não vinham na parte do palácio. E aqui para eles se socorrer. Para Deus proteger. Para Deus dar vida, saúde, dar força. Iluminar esse caminho. Porque em dia de noite, sim. Deus vai mostrar. Tudo maldade que não é preparada no seu redor. Para Deus mostrar. Para Deus mostrar. Porque tem... E tem... E tem... E... Boa noite, Edmira. E tem que ir com a outra rua. Deus vai mostrar alguém no seu. Não vai falar rua. Estou dormindo assim. Que é o seu redor. E lá está falando em outro lado. Para pedir a Deus. Para mostrar a Deus. Para ver que é fundamental a Deus. Não é para pedir a Deus para ver que. Porque isto não... Isto não basta. Isto não basta. Muito fundamental para segurar o seu redor. Muito. E também para a própria rua. Para ir para alguém segurar. Vamos falar de que. Agora que... Se... Bintar para ajudar. Então eu tenho que sempre pedir a Deus para Deus para matar ajuda a vida. Porque quando a gente ajuda a vida, se bintar, a gente vai ajudar. Se bintar, a gente vai ajudar. Então eu tenho que matar para Deus cada dia. Para a dia que está na digna. Para dar saúde e dar força. Para cada dia que seja ministério e ir na casa. Com tudo o que eles que necessitam, se traz como segurança. Para Deus poder ser sentido nela. Tudo o que eles que estão vindo para a parte de inveja. Porque eu tenho muita segurança, se está vindo para ajudar. Também o tração para estar. Para Deus poder ter, para Deus identificar nela. Se alguém firma, se traz só para firmar. Mas com outro sentido, para Deus identificar nela. Qualquer membro do governo. Qualquer. Todo quem que far dado. Que está bom, traz com outro sentido. Para Deus identificar nela. Ora, qualquer coisa tem a corção de fazer alguém mal. Se Deus não tem a corção de fazer o mal. Deus está mostrando nela. E que por acaso, como é que ganha nela? Eu gostaria de bater um bom exemplo de domingos. Uma vez, um minherbinho. E me perguntou a profeta. Ele falou, não tem nem minha vizinha. Esse minha vizinha. Todo dia não está fazendo o bem. Mas esse nada é que está pagando que ele fica mal. Todo dia não está fazendo o bem. Mas se pago que está cedo ou nada. Ele está pagando só o comando. O fete respondido e falado com ele. Se você botar de alba de 100. Burre 150 ou burre 200. Continua a fazer ainda mais melhor. Continua a fazer o bem ainda mais melhor. Esse alguém. Nunca está nesta boa frente. E não continua a ficar mais de bom. O cara está bom diante nunca. E não continua a ficar mais de bom. Então, e mesma coisa. Quando você pensa mal para mim. Se você nunca tem aqui pensamento contra você. Descansa. Não cansou a cabeça. Não cansou a cabeça. Porque não é destino do meu mundo. Deus que é traçado. Acabou. Vou lembrar um conto a você. Vamos falar a você. Que tempo que eu falo. Não. Eu não vou em casa de domingo e de noite. Domingo não vai aprender de noite. Eu não vou em casa de domingo e de noite. Sinta-lhe sempre. Sinta-lhe sempre em falar. Sinta-lhe sempre em frente. Você fala a Cristina. Eu sou do Estado de Wazna. Você pega o telefone para o interligado. Você não pode pegar aquele filho. o presidente partida não tem informação como tal que a gente não manda nesse caso não tem papia não tem pantalha mas não tem que fazer porque Deus fala em todo o mundo do mundo não tem que achar não tem que confiar Deus fala não tem que confiar na destino mal e bem se tem que confiar com Deus se tem que confiar não tem que confiar não tem que confiar primeiro que se Deus pula com uma pecador com natural e que a nossa ativista e que a nossa ativista não tem que ser companheiro parceiro do partido não tem que segurar todo tipo de maneira pecador com natural de vida Deus marcar aquilo mas se Deus quer marcar com uma pecador com natural de vida enquanto você lhe manda na forma que a nossa ativista as armas de Putin todas na Rússia não tem que confiar as armas nunca não tem que confiar não tem que confiar todas as armas as armas de c gifts manda na guerra não tem que confiar nada nada não tem que confiar Deus tem que confiar quem está no destino Bom dia, senhoras e senhores. Essa era da Guiné-Bissau, não cansar já. Essa não decidiu como é a Biasi era da Guiné-Bissau. Ah, a Peres própria na Rune já. A Peres é a partir da Rune, é a partir da Rune. É a partir da Rune. Que a primeira vez que a coligação com a PNC é a partir da Rune. É a ser. É a mesma parte. Não tem nenhum acordo, mas é a mesma parte. PNC é um partido, a PNC é outro partido. E logo já não partiu a Rune. Por quê? Já vou dizer que a gente não está com a cabeça inteira. Vou descansar. Por quê que a boca se vim não comer? PNC podia andar nesse carro à vontade sem PRS. Ou a boca se vim? Mas não tem nem... E o que é um contador? Domingo é alguém que está pagando fogo. Que está sendo de fogo. E que está sendo de fogo. E que está sendo de fogo. Mas se não me disser, depois do resultado contado, não dizia de nós, trateja não só. Não põe no dinta não só. PNC só no alimento de PNC, não formam sete governos. Sete governos com secretários, com o que é assim. Só PNC. Sete governos. Então o que dinta sobra? Sete governos com secretários. E agora nós temos quadros que não vai lá. Tô querendo te sobra? Mas eu quero dizer que o caminho... Nós chamamos, irmãos. Que não vim deles. Não mostramos como é. O caminho que vamos andar com nós tudo durante anos. Que caminho? Nós acabamos inimigo. A nossa boa irmã. Por simplesmente não ter uma opinião diferente em termos políticos. Que é a razão. E que é motivo de fugir não é a mais. antigos combatentes no tapeteiro fugias de atorcele. O que você sofreu de tudo? Vou não lembrar direito. Ele comandou esse domingo. É... 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 é gente de tudo. Que não falou com aquela... de alguns companheiros de política, que mandou para o parlamento. O domingo ganhou durante anos. Tudo, enganou tudo. O que é que você ganha? O que é que o domingo ganha? O que é que o domingo ganha? O que é que o domingo ganha? 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 Não é só para não se calmentar os militantes. Simpatizantes de que o domingo ganha? É normal para alguns colegas ativistas, ter amigos, não desabafar. Eu não quero sentir bem com alguns ministros. Mas isso é bom. Eu falo de nós, não é? Eu falo de nós, não é? Se o domingo ganha, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ele vai acabar sendo nesse governo de Pai e Terra Arranca. Um dos melhores ministros que já viu. É o senhor Baniculou. Que nós não criticamos, não somos contentes. Ele vai ser o melhor para ver o quê? Porque eles podem pensar e não vão sentir a gente. Todo mundo, as redes sociais ficam quinto só para ver o quê? Mas ainda não há dinheiro. Nós mudamos, pois isso incomodo. É fer然 o espaço para quem participo. Para que eu tenha espaço. Eles não conseguen trabalharem. Você trabalha sempre com a alias que você trabalha com o trabalho. Porque se você quiser fazer o futebol... Eu vou dar um exemplo... No governo de 2014... Ele tinha... Ele tinha... Ele tinha deputado do parlamento... Ele tinha... Ele tinha... Ele tinha... Mas depois de ele bater o governo de domingos... Ele disse... Ele disse... O melhor ministro do governo do Florentino... O que ele disse? Ele disse... O que ele disse que Florentino? Ele disse... Florentino é ministro... Florentino é ministro... Sim. Ele disse assim... Ele tinha... Mas... Depois do governo do domingo... na 2014, Florentino Mendes para mantido na mesmo que cargo. Luz tem? Luz tem? Que que mande aqui a politenção, que tem para 2014? Que que mande aqui a politenção? É que por acaso, o terreno não está tendo em equipa. Vamos ver se a gente não está a politenção, mas o terreno não está tendo lá. Vamos ver que ele está a desenhar estratégia. Ele está a desenhar estratégia. Vamos dizer que domingo ele está a desenhar um plano de emergência. Vamos lembrar do problema de Ebula. O que é meu problema de Ebula. Tem na fronteira do vizinho de Guinea-Conakry. Vamos ver se que ele está. Ele falou que ele tem que trabalhar no plano de emergência. E bom, não basta perceber domingo ele tem que ter uma cabeça para brincar com ele. Agora eu vou pensar, vou comparar com domingo. Se eu falar uma coisa domingo, eu tenho que ir na boca. Tentamente, para que ela tenha brincadeira, para que ela tenha que matar a gente com a farinha. Tentão, sim, é isso que eu vou alucinar. Eu vou falar, tem, é isso que é o coração que a dita. O coração que a dita é na barra, na fogadeira, tudo é que eu estou na massa e já era. Já era, está já. Está já, e faltando só um meta. Um meta assim, assim. Não é corte lá, ele gosta. Sim, só go. Não é corte lá, ele gosta. O que é só que falta? Ah, não, não está avisamos antes. Não contamos, não falamos, ei, é pinta, pinta a estrada que você não vai pensar, eu vou pensar como aquela pura engana, é povo. É povo, não, é povo, não deles instrução muito bem. Eu vou fazer esse rapada, o que é que tem? Vou cá não conseguir. Outros coração, pinta a estrada, pinta a estrada, e anda para ali, chama um outro bairro, não vai na hora de estrada, pinta a estrada. Olha isso a voz. Não sinta ali, não instruir, não para o futuro. Eu vou falar, não vou dizer isso. Ele é só na tiga. Ele está ligado, eu vou falar, não vou dizer isso. Ele é só na tiga. Não vai lá, não sei, cartaz, estudo, meu filho, vamos lá na porta. Não vai lá, não vai lá, não vai lá. Vamos lá, não vai lá, não vai lá. e contando dinas não tomasse cartazes estetou no cola ap api l'argento o que você fala o do comé pili pedano porque dano helsinho mamá não vai urna sonzinho não vai urna não mostre-le-se é lugar e mostra boss bolu a ricaba o rapaz e de bim kiki música que mirna gostaria canta nirno eu não gostaria de vingar assim comem a de dinheirão botapeia e cometa mas é raiva assim que é quase que eu quero fazer quase viço a nossa manhã se dupla cabelo rápido de bafata rouba gente com materiales eu falei bocou já nada é assim ainda é assim de enquecimento não é vinda não é vinda vou estar a brincar agora vou saber o que é que tem eu conto a voz como é terra e sagrado é terra custa sangue de gente gente fica na mata para buscar terra um alguém que a política hoje pensa como é ele só e por uma tratei povo tudo turmenta no mamãe tudo tipo de maneira ninguém que também de si na fera da banda de uma pessoa sopa no brava vai para banho na fera ali quando a calha foi a presença de mim na hora ver se tocou vai na panha não garante isso tá tudo e não me engerce de dinheirão tudo se vai bem na fera o cara não tá fica com o burro fica com o porco sinta-se para o papel e não passa mangar com senha irmãos eu faço o tronco sinta-se e falou na que primo que chama a minha esta doente na fara-bosta para tudo o tempo para ser chatear e agora com alguma nenhuma medita no hospital sim pois cámaras em olhar descontrolou completamente Então é que é o que você pensa, é que você lembra do último dia de que eu fiz, depois eu senti a minha mãe na cama, eu senti a minha mãe e não senti a minha mãe, eu senti a minha casa, eu senti a minha mãe e não senti a minha mãe e não senti a minha mãe e não senti a minha mãe. depois essas trompas completamente no Conselho, não tápassando não afinal, não afinal é o último beer não afinal, isso vai melhor em barra isso vai melhor melhor não afinal porque a Embeira particularly que tá poli mantenta tudo tipo de maneira gente tá tenta ter papulsi na momento que dita esse de brilho que liga o seu papel do sinal nesse morre com a missão a minha fiança com a amém poder casta se gravarmos o bairro se sacou na matrata o mamãe mancata cobalho que tá falando nada de mal por simplesmente não levar o país de forma quinta contente e pedisse a pedisse a cidadãos guidiense